As videoaulas são uma adaptação das atividades do projeto de assistência técnica a pescadores artesanais e agricultores familiares nos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia, executado pela Humana Brasil, em parceria com a Bahia Pesca, por meio da SEAGRE, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Governo do Estado da Bahia. Vamos para a nossa videoaula de hoje. No vídeo de hoje, falaremos sobre o manejo sustentável dos recursos naturais pesqueiros, que basicamente significa buscar modos de atuar sobre os recursos, beneficiando a sua conservação e, ao mesmo tempo, possibilitando a sua utilização em prol do desenvolvimento econômico e social das áreas em que estão inseridos. A pesca, especificamente, lida com os recursos naturais aquáticos continentais e oceânicos, destacando que a pesca é uma das atividades mais antigas que ainda propicia a alimentação de milhares de pessoas no mundo. Depois da Revolução Industrial e do desenvolvimento da indústria pesqueira, houve uma sensível diminuição da quantidade de pescado, principalmente das espécies comerciais, evidenciando através de pesquisas de algumas espécies que estão ameaçadas de extinção. Todavia, é comprovado que a pesca, em caráter industrial, é somente um dos muitos impactos que sofre os recursos naturais aquáticos, sem falar na poluição de lixo e esgoto e as perturbações nos berçários naturais, que são os manguezais e os recifes de corais. Entretanto, existe a pesca artesanal, que tem uma grande importância socioeconômica para o Brasil, sustentando e alimentando milhares de famílias brasileiras, que, em comparativo com a pesca industrial, tem impactos menores sobre os recursos naturais pesqueiros, devido principalmente a alguns fatores, como as pequenas embarcações, a baixa autonomia, a baixa tecnologia empregada no esforço de pesca. A pesca é responsável por ser alimento para cerca de 3 milhões de pessoas no mundo. E também, ela gera cerca de 260 milhões de empregos, sejam diretos ou indiretos, isso no mundo. No Brasil, a gente tem cerca de 2 milhões de pessoas que dependem direta e indiretamente da pesca. Dessas 2 milhões de pessoas, cerca de 80% é da pesca artesanal, ou seja, são os pequenos produtores, os pequenos pescadores, que realizam a pesca artesanal, ou seja, a pesca em pequena escala. Porém, a gente também tem um número muito alto de pesca que está sendo sob-explotada. A gente tem um número de 80% dos estoques pesqueiros estão sendo sob-explotados, ou seja, a gente está capturando de forma excessiva as espécies de peixe, das quais eles não conseguem se recuperar, ou seja, a gente captura muito, o peixe não se reproduz, e com isso a gente não consegue fazer com que os estoques voltem aos níveis ideais para que a gente consiga pescar a longo prazo. Daí surge a importância do manejo pesqueiro, o manejo sustentável, que vem, de uma certa forma, assegurar para que as pessoas, os pescadores, consigam capturar as espécies a longo prazo e tenham benefícios com isso. Bom, nós sabemos que a pesca é uma atividade livre no Brasil, todos nós podemos pescar, desde que a gente siga algumas legislações, e em alguns lugares a gente tem áreas específicas para alguns pescadores, que são as áreas marinhas protegidas, que são áreas delimitadas por lei, e somente um grupo específico de pescadores podem pescar. A pesca, ela é extrativista, a gente só retira da natureza, ninguém coloca a mercadoria ali, a gente vai lá, tira o que tem no dia, né, e volta e vende aquilo ali, ou consome aquilo ali. Então, a gente não tem um monitoramento ainda adequado, a gente não sabe quanto que tem no mar de peixe. Então, aí a importância da gente seguir algumas regras de manejo, né, para que a gente venha contribuir para assegurar que a gente consiga ter peixe a longo prazo. A gente trabalha muito com regras do tamanho das espécies, né, tem umas espécies que são capturadas assim, já se reproduziram, outras são capturadas assim e nunca se reproduziram. Então, a gente tem que estar sempre atentos a conhecer mais sobre as espécies, para saber o tamanho adequado para a gente capturar, porque assim a gente vai contribuir para que essas espécies reproduzam e a gente consiga ter mais peixe no mar. Uma outra questão também são os apetrechos de pesca, né, são as redes, os tipos de linha, tipo de anzol. A gente sabe também que a gente aumentar o tamanho da malha da rede é uma super ajuda para as espécies, né, porque elas conseguem sair ali, as menores, que nunca se reproduziram, e crescer para que depois possam ser capturadas e serem vendidas até por um preço melhor. Um outro importante mecanismo também usado é o defeso das espécies, que são alguns importantes, camarão, lagosta, robalo. E esse período de defesa, né, que é o período de reprodução dessas espécies, ele deve ser muito respeitado, porque é um dos únicos períodos que as espécies estão se reproduzindo mais, né, vamos dizer assim, lógico, algumas se reproduzem ao ano todo, e outras tem esse período que elas dão esse alto índice de reprodução mesmo. Então, eu queria trazer alguns exemplos, né, práticos disso, que é o que é esse tão chamado, né, manejo dos recursos pesqueiros. Nada mais é do que regras e como a gente trata nossos recursos, como a gente trata nossa fonte de sobrevivência. Eu vou falar um pouquinho sobre a espécie de peixe protegido, como é importante falar sobre o budião, que é uma espécie que está praticamente na extinção, que é o budião azul, que nós temos maior quantidade aqui, e que ele é uma espécie que ele só reproduz com 39 centímetros. E outra, por isso que ele é um peixe que só vive nas cadeias de corais, e ele não sai mais de 50 metros de onde ele mora. E são praticamente um budião macho a 50 fêmeas. Então, quando você se mata budião a menos de 59 centímetros para baixo, ele você pode ir matando as fêmeas, os machos, e você está perdendo a produção. Se você matar, às vezes, 10 budião fêmeas e matar um macho, você perdeu toda a reprodução dos corais. O polvo. O polvo, nós não temos proteção nenhuma no polvo. Mas o polvo é uma espécie que ele está seriamente, vai para a extinção. Ela coloca mil fovinhos no mar. Mas ela morre com 500 gramas, 800 gramas. E quando ela cruza um polvo com 300 gramas macho, ela mata o macho que cruzou ela. Então, em cada polvinho daquele, de mil peças que vai sair pequenininho, Então, com certeza, vai sobreviver uns 200. Então, aqui, na nossa região, não sei das outras, tem muita cabiduna de polvo pequeno, que pode levar seriamente o polvo, vai ser um pescado que vai estar na extinção logo, logo. Está perto de fechar a peste, Então, nós temos que preservar esse dia certo do camarão. Mas só que muitos chegam no dia, depois também vai chegar a pescar o camarão. Eu acho isso errado, né? Então, nós temos que chegar a preservar o camarão até chegar o dia certo de abrir de novo, né? Eu acho que o defesa é nós chegar, cumprir a lei. Não é isso? Certo que não tem o fiscal, nós mesmos pode ser o fiscal, né? Mas aqui é reserva, né? Então, nós temos que cumprir nossa palavra até chegar o dia certo para poder abrir a pesca de novo, para nós usar a pescaria de novo, né? Como vimos nos relatos anteriores, devido à diminuição dos recursos pesqueiros, algumas medidas foram tomadas visando a sustentabilidade, medidas como o defeso, o tamanho mínimo de captura, as áreas protegidas e as espécies ameaçadas e proibidas. O período de defeso é aquele período em que as atividades de caça, coleta e pesca esportiva e comercial ficam vetadas e controladas. Este período é estabelecido de acordo com a época em que os animais se reproduzem na natureza, visa a preservação das espécies e a fruição sustentável dos recursos naturais. O tamanho mínimo de captura refere-se ao tamanho a partir do qual é autorizada a pesca de uma determinada espécie, baseado no tamanho da primeira maturação sexual da espécie e é implantado com o objetivo de assegurar a correta conservação e gestão da atividade pesqueira. Essa informação sobre o tamanho mínimo da captura é de extrema importância para os pescadores e consumidores. Apenas adquira peixes com tamanho legal, contribuindo assim para a conservação dos recursos pesqueiros. As áreas protegidas ou zonas de exclusão da pesca correspondem ao fechamento temporário ou permanente de áreas marinhas, de forma a viabilizar a recuperação e o manejo de estoques pesqueiros de espécies sobreexplotadas, visando atingir a sustentabilidade pesqueira. Tem outras importâncias que aqui a gente tem com o Muru, com o Murchatiba, a região aqui, são as áreas protegidas que nós temos aqui. Nós temos o Taculumim, tem o Tatuassu ali em frente à Caraíba, temos o Recife do Tauá, Recife do Japara, que é onde ainda tem. Esse aí, eles são o Bessário. Ainda não é 100% protegida, não é 100%, mas sempre ele é protegido. Ainda se acha muita espécie de budião, muita espécie de dentão. E as áreas protegidas, as forças do rio, como Japara, Imbaçoaba, Barra do Tucaí, Curumbau, Caraíba, tem muita quantidade de peixe, como o robalo. Nós temos a maior quantidade de robalo hoje no rio Caí, porque lá é protegido. Ainda que pesca, e não é 100%, é protegido. Mas aí nós temos muita quantidade de robalo. Então, é muito importante a proteção dos Bessário, hoje, dos peixes. Porque ele é que produz peixe para mandar para outras áreas, que não é protegida. Entendeu? Hoje, se você, quem quiser proteger uma área, nos seus Recifes, nas suas baças do rio, nas forras dos rios, é muito importante, porque ele é quem manda peixe para outros lugares. E as espécies ameaçadas e protegidas é quando uma espécie que é encontrada em toda a costa brasileira faz parte de uma lista vermelha de espécies ameaçadas, que significa que a espécie está em perigo ou vulnerável de extinção e que esteja proibida de ser pescada e comercializada. A pesca ameaçada aqui na nossa região são o mero, que foi depredado por causa da ada. Ele tem um peixe muito manso. A caranha também está ameaçada de extinção. Até o próprio vermelho, o robalo, ele já está satelando da espécie de extinção. Porque a pesca predatória mata muito peixe com tamanho pequeno. Falando da pesca predatória, não é pesca artesanal que é predatória. A pesca predatória é a pesca industrial. É a pessoa que não tem limite. Entendeu? A pesca artesanal é uma pesca pequena. O pescador, no máximo, ele passa um dia, dois dias no mar. E essa pesca industrial é aquela pesca que fica semanas no mar, quinzenas, e que nós cria o nosso peixe aqui dentro das reservas da unidade de conservação e eles matam lá fora. Porque eles vêm à noite, dá calada na noite e matam nossos pescados. Porque a pesca artesanal não é predatória. É a pesca industrial dos grandes empreendedores de barco que tem na região. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, por meio de um decreto, regulamenta a inclusão da sociedade na gestão de áreas protegidas como condição essencial para que alcancem os seus objetivos. As RESEX têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais por populações tradicionais. conta com a participação da população como um princípio essencial de sua existência desde as etapas de criação, implantação e gestão. Assim, as RESEX têm a possibilidade de gerir os recursos de uso comum sobre o regime de propriedade comunitária, o que significa que se trata de um sistema de cogestão entre o poder público e os beneficiários da RESEX. A RESEX aqui para nós são muito importantes. Uma coisa que foi criada foi muito bom para nós e para os pescadores. foi uma conservação que veio para ajudar os pescadores porque aqui tinha muito pescador de fora vindo do Rio de Janeiro, de Ceará, de todo canto vinha pescar aqui e a gente estava já ficando sem os nossos peixes, camarão também. Vinha muita gente desfrutar, mas aí com a criação da RESEX foi uma criação foi muito bom. Hoje ainda vem pessoas de fora pescar ainda na nossa área aqui na nossa RESEX, mas é bem pouco e a gente sabe que foi criada essa RESEX para proteger e que hoje a gente está vendo que teve muitas pessoas que foram contra, mas hoje a gente sabe que foi uma coisa melhor que a gente fez aqui na nossa região. Daqui a nossa RESEX é do espelho lá de Curuípe, a paixão aqui em Prado, as ostras. Para a gente foi bom porque hoje a gente já tem bastante peixe a gente sabe que é uma preservação que vai se a gente cuidar mesmo vai ficar para neto, bisneto e tataraneto porque a gente sabe que outras pessoas de fora não vêm desfrutar mais como aqui na nossa região era desfrutado muito e hoje a gente só tem que preservar mesmo. Antigamente antes da RESEX a gente tinha uma dificuldade muito grande porque quem trabalha com rede e precisa de colocar rede na água para pegar o peixe e se a gente precisa de ficar de junto porque senão vem os ladrões e rouba rede da gente. Só que quando a gente ia ser barracagem de pegar e fazer uma barraca na beira do rio no barranco pré-noitar aí o que que acontecia nenhum dono daquele sítio do sítio não deixava porque a gente não tinha direito de descer de subir num barranco a gente enquanto a gente tava pescando num rio tudo bem se a gente subisse num barranco pra descansar um pouquinho a gente não podia porque os donos não queriam os empregados vinham com cachorro vinha com arma e tirava a gente não tinha como a gente ir se aprenotar fazer a barraca e ficar esperando a gente mariscar as redes e tudo e começou a gente a ficar sem ter pra onde ir se a gente quem não tinha embarcação que pescava por terra a gente não podia pescar porque quando caia num mangue desse que fazia parte da terra chegava alguém e dizia não não pesca aqui porque aqui tem dono e começaram a comprar e a fechar o esporte então ficou difícil então a gente tivemos que ajuntar os pescadores e umas minhas pessoas e uma liderança aí e a gente começou a fazer reunião e pensar como a gente ia ficar daí pra frente porque a gente não podia mais encostar na beirada de um barrão aí foi que surgiu a ideia de um grupo de pessoas e fazer a reunião e pedir ajuda pra trazer a Rezex aqui pra dentro com a reserva extrativista aqui pra dentro que se a reserva entrasse aqui dentro de Canavieiras a gente o pescador o pequeno o agricultor o pescador tinha direito no que a gente estava perdendo os nossos direitos sendo assim a Rezex é um importante instrumento de manejo e conservação dos recursos pesqueiros então essas medidas tem fundamental importância a sustentabilidade para que no futuro os netos os filhos dos pescadores possam pescar com condições parecidas ou iguais as que os pescadores tem hoje então essa questão é fundamental além da questão do meio ambiente da preservação da natureza porque isso também contribui para que o peixe os pescados possam fazer sua reprodução possam que contribui também para poder manter a questão da biodiversidade em outros fatores então isso essas medidas apesar de que existem alguns pontos controversos em relação a questão da consulta às populações tradicionais a questão também de respeito a questão do conhecimento dos pescadores das populações tradicionais mas ela de fundamental importância para que seja mantido a pesca a longo prazo e também que seja mantido também a biodiversidade na costa brasileira então é muito importante que você cidadão você pescador faça o seu papel não só esperar por terceiros né governo e tudo a gente tem nosso papel que é fundamental